Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir Me disse decidida, saia da minha filha E aquilo era o mundo, era o esforço Mas uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a noite suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão horrível e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz Desse desconhecido O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo Dizendo pra eu pular Pode ganhar Pode ganhar Se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz Desse desconhecido Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor O amor